Estrela Modular de 12 Pontas Olá pessoal, nesse vídeo aqui vou estar ensinando para vocês como fazer uma estrela modular de 12 pontas. Vocês vão precisar de 6 folhas de papel. De preferência, você pega 3 pares de cor diferentes. 3 pares de cor diferente ou faz tudo com a mesma cor. Vamos lá, vou ensinar agora como fazer cada um dos módulos. Pega uma folha e vai dobrar assim. Nesse começo aqui eu só vou marcar o papel inteiro. Pronto, o papel vai ficar marcado assim. Certo? Agora é uma parte um pouco complicada que você vai ter que dobrar o papel inteiro de uma vez. E você vai dobrar o papel inteiro assim. Segura aqui as duas pontas e estica aqui assim. Certo? Certo? Pronto. O papel vai ficar com esse formato aqui. Vou mostrar mais uma vez aqui. Vou mostrar mais uma vez aqui. Certo? Do contrário. Bom, e agora você vai pegar uma aba e dobrar para dentro. do outro lado. Certo? Do outro lado também. Assim. Pronto. Você vai fazer 6 módulos desse tipo aqui. Bom, eu vou fazer mais um aqui Agora Vou ensinar como encaixar duas peças Você tem essas duas peças aqui Você vai encaixar Essa parte aqui Nessa parte aqui Desse jeito Repara que dentro Aqui Ele tem duas divisões, certo? Quer dizer, ele tem uma divisão aqui no meio Então Cada uma dessas duas abas aqui Vai ficar em um lado da divisão Então vai ficar mais ou menos assim Encaixado Você vai chegar e apertar aqui Ah, tá Tá encaixado aqui, assim Certo? Agora você vai apertar aqui no meio Assim Bom, você vai colocar outra folha verde aqui Outra folha roxa aqui E mais uma outra folha de outra cor aqui E depois de encaixar todas as peças Ele vai ficar mais ou menos com esse formato aqui Certo? Depois que você conseguir fazer O origami ficar com esse formato Você vai dobrar assim Vai pegar uma ponta dessas aqui Certo? E dobrar Aqui Assim Mais ou menos até Esse risco aqui Chegar no meio Desse angulozinho aqui Dobra esse risco mais ou menos até o meio É isso Pronto O origami vai ficar mais ou menos assim Certo? Bom Espero que vocês tenham gostado do vídeo Até a próxima E você vai começar